o pessoal mostrar para vocês aqui meu pezinho de pimenta bode já colhi algumas né as primeiras foi amadurecendo já colhi e agora eu vou colher essas outras que amadureceram por último porque agora não tem mais quase quase verde né para amadurecer tem umas três só então agora eu vou pegar essa e tem outro tipo de pimenta ali também que eu acho que é a bandeira e eu vou colher também agora são amarelinhas também a gente vai colher assim puxando com cabinho e colher elas assim e colocar aqui no potinho e aí eu vou levar lá para dentro a gente fazer uma conserva e pegar com cuidadinho que eles não quebra o galinho delas não pega essas verdinhas aqui e aí ela tá vendo outra florada e aí já dá eu tiro essas aqui né me dá mais força para as outras a gente colher essas aqui agora a gente vai lá colher a outra outra pimentinha amarela que ela é diferente dessa e aí a gente também vai aproveitar para colher essas duas vermelhinha que tá aqui ó é o vasinho da outra tá ali e essa daqui é a pimenta vulcão tem duas madura vamos tirar ela colocar junto com as outras gente o outro pezinho tá aqui mas tá bem bagunçadinho aqui nesse lugar que ele tá mas o que a gente quer as pimentinhas ó vou mostrar de longe essa daqui acho que é a pimenta habaneira o pé tá meio tortinho ó ela deu várias pimentinhas aqui e olha que bonita então gente eu vou catar aqui ó as maduras para a gente tá fazendo uma conserva então vou pegar essas aqui ó que estão juntas pegar umas verdinhas também para ficar bonita lá conserva no vidro né aí deixa essas que estão crescendo aí para depois ó gente colher essas aqui dá para fazer um molho né então é isso gente se você gostou curte e compartilha muito bom ter uma pimentinha plantada em casa fazer aquele molhinho é uma conserva assim tudo orgânico né não tem nenhum agrotóxico coisa que faz mal para nossa saúde espero que tenham gostado até o próximo vídeo tchau tchau